Olá, tudo bem? Professor Alexandre Soares, língua portuguesa, meu aluno. Hoje aqui, a ideia não é uma aula, é uma dica. Dica, o porquê de você ter de estudar morfologia. Morfologia é a parte da matéria que estuda as classes gramaticais. Substantiva, adjetivo, pronome, verbo, artigo, preposição, conjunção. Então, para você, como a língua portuguesa é uma ciência e é um motor, se você não vira morfologia, quando chegar a sintaxe, você está perdidinho. Então, tudo faz parte de um grande motor. E não é só por isso. Existem questões isoladas em provas de concursos públicos ligadas à morfologia, que eu não sei, por exemplo, parte de verbos, semântica dos tempos verbais, conjugação verbal, identificação de tempos e modos verbais, pronome. Se o cara não tem uma noção legal de pronome relativo, conjunção, se ele não sabe a diferença entre por conseguinte, por quanto, com quanto, ainda que, mesmo que e posto que. Isso tudo é morfologia. Então, o curso de morfologia, ele tem de ser estudado completo, mas de cabo a rabo e com muita atenção. Porque não é só para resolver questões de prova ao pé da letra ligadas à morfologia. Mas que a morfologia é mais um subsídio para eu entender a língua, entender a sintaxe, entender a semântica. É um conjunto. Tá legal? Então, estou esperando você nas aulas de morfologia. Vamos juntos. Grande beijo, saúde, fiquem com Deus. Tchau, tchau.